Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua semana, que você tenha uma semana poderosíssima, abençoadíssima, que Deus te ilumine, que Deus te encha de sabedoria, que a sabedoria seja derramada sobre a tua vida, recentemente nós falamos que é um provérbio poderoso, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz, sabe o que a sabedoria está dizendo? Ou, a vocês homens, eu clamo, a todos levanta a minha voz, me escuta, vocês inexperientes, adquiram a prudência, conselhos da sabedoria, e vocês tolos, tenha bom senso, olha que coisa linda, preciso ter bom senso, bom senso, bom senso, bom senso, ouçam, pois eu tenho coisas importantes para dizer, meus lábios falarão do que é certo, a sabedoria só fala o que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios, se eu sou sábio, é isso que vai acontecer, todas as minhas palavras são justas, minhas palavras, nenhuma delas é distorcida, ou perversa, não, não tem meias palavras, minhas palavras trazem vida, vou comer do fruto que sai da minha boca, para os que tem discernimento, são todas claras e retas para os que tem conhecimento, prefiram a minha instrução a prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis, nada do que vocês possam desejar, compara-se a ela, eu a sabedoria moro com a prudência, está junto, eu tenho conhecimento que vem do bom senso, estão juntos, temer o Senhor é odiar o mal, a sabedoria, ó, odeio o orgulho, sabe que não pode carregar isso dentro de você, e arrogância, não, sabedoria, ela não permite que a arrogância esteja dentro de você, o mau comportamento, a sabedoria nos leva a ter bons comportamentos, e o falar perverso, meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder, por meu intermédio, ó, os reis governam, não é onde governo, precisa de sabedoria para governar, as autoridades exercem justiça, nós somos autoridades nesse mundo, também por meu intermédio governam os nobres, você precisa de sabedoria para governar, todos os juízes da terra, amam os que me amam, e quem me procura me encontra, e olha o que encontra junto com a sabedoria, comigo estão riquezas, honra, prosperidade, e justiça, duradouras, meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro, o que ofereço é superior a prata escolhida, ando pelo caminho da retidão e pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam, e enchendo os seus tesouros, que Deus conceda riquezas a você, e só para finalizar, e tome posse disso, ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos, ouça a instrução, viu, quem ouve a instrução, a Bíblia diz serão sábios, não te preze, Deus te abençoe, que Deus te encha de sabedoria, que você faça as escolhas certas, que a sabedoria guie a tua vida, e lembrando, que a sabedoria vem do Espírito de Deus, o Espírito que dá sabedoria, seja sábio, que Deus te abençoe, e até a próxima.